A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Na Tua presença tiro as sandálias Porque o lugar em que estou santo é Me adornei pra Te adorar E o meu sacrifício está no Teu altar Com Tua permissão Levarei a arca Se preciso for, Senhor Purifica-me Prosseguirei Em Te conhecer Sei que tens mais Mais pra mim Vou clamar Te adorar Atrair Tua atenção Vou clamar Vou clamar Te adorar Atrair Tua atenção Na Tua presença Tiro as sandálias Porque o lugar em que estou santo é Me adornei E o meu sacrifício está no Teu altar Com Tua permissão, levarei a arca Se preciso for, Senhor, purifica-me Prosseguirei em Te conhecer Sei que tens mais, mais pra mim Vou clamar, Te adorar Atrair Tua atenção Vou clamar, Te adorar Atrair Tua atenção Vou clamar, Te adorar Senhor, eu quero atrair Tua glória Derrama Tua unção Quem faz de mim, Senhor, um adorador Segundo Teu coração Eu me prostro ao chão Em plena rendição Ergo o rosto, Senhor Só pra Te adorar Eu me prostro ao chão Em plena rendição Ergo o rosto, Senhor Só pra Te adorar Eu me prostro ao chão Em plena rendição Ergo o rosto, Senhor Só pra Te adorar Eu me prostro ao chão Eu me prostro ao chão Em plena rendição Ergo o rosto, Senhor Só pra Te adorar Vou clamar, Te adorar Não tem jeito O Edu Porto Ele tem esse coração Quebrantado mesmo Que se desfaz diante dessa grandeza Do nosso Deus É lindo, é maravilhoso Ele é Pai querido Aí quando o filho Tá na frente do Pai querido Né, Pastor Ronaldo? Tá chorando de alegria Não é de tristeza, né? É, esse coração quebrantado Que a gente sabe Que o coração quebrantado Não tem nada mais inteiro do que ele Isso Não é? Porque o coração quebrantado É aquele coração maleável É aquele coração disposto a Deus Claro, é Onde ele pode trabalhar Aí o Edu Porto Quando chega aqui no espaço E onde quer que ele vá Ele leva esse coração quebrantado Esse coração onde Tá sempre É, disposto a esse Pai querido Que é o nosso Deus Hoje no Espaço Feminino Quarta-feira É dia da gente refletir Na palavra do nosso Pai É dia da gente meditar Nos conteúdos dessa palavra É dia da gente Crescer em fé Pastor Ronaldo Lucena Com a gente Pastor Eu fiquei sabendo ontem A pastora Gisela Me disse Que É, umas pessoas É, lá de De Campo Grande Fazendo referência a você Disseram assim Poxa, aquele pastor tão querido É mesmo Poxa, que coisa boa É verdade Dizendo 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 assim Que você Fala de um jeito Confortável De um jeito bom Acolhedor É por isso Que tá aqui no espaço Gente Vai fazer Ficar com vergonha Aqui Mas é porque Pastor Ronaldo Conheço desde pequenininho É meu filho na fé Então A gente sabe que É confiável estar aqui Porque Pra você Tem que ser O melhor Não é isso? Deus é bom demais Com certeza Como é que tá Estevam Geane A esposa Estevam Estamos aprontando Algumas coisas por aí Começou o ano leitivo né Pastor? Já isso Aí tá alegre ali Feliz né? Na verdade Criança é interessante né? Tudo que se torna rotina Até as férias Acabou se tornando Uma rotina ali né? E eu notei Que nos últimos 15 dias assim Pai eu não aguento ficar em casa Eu não quero ficar em casa né? É interessante Legal Mesmo estando de férias Sem fazer nada né? Já queria voltar pra escola Então tá Feliz da vida aí Benção mesmo Agora Pastor Nós vamos hoje Meditar na Palavra Do nosso Pai Vamos estar orando Pelas pessoas que ligam Você que tá ligando Pra gente E que tá Recebendo aí A Capturar O da sua ligação Capturar da sua ligação Pelo canal De voz né? Porque as vezes Fica lá Registrado Aí você pensa assim Nossa que coisa Formal demais Distante Porque foi uma gravação Mas não deixa se Se impactar por isso não Esse é um recurso Que a gente usa É pra facilitar né? Não é? Pra ampliar o nosso atendimento Se não ia ficar mais limitado aí Isso Pra todo mundo poder Isso Ter ali O atendimento Não é? Mesmo que pareça uma gravação e tal Mas não se intimide por isso Achando que É distante É indiferente Não é É uma forma É um recurso que a gente usa Pra poder atender A todos Em todo e qualquer momento Porque a gente também não pode Estar todo o tempo Inclusive Márcia Além desse propósito aqui de oração né? No espaço feminino De repente a pessoa Ah não vi meu nome ali né? Mas nós estamos orando lá na central Sim Você também Sim estamos orando Sim Eu vou revelar aqui um outro segredo aqui O Max aqui da equipe também Tá orando por esses pedidos entendeu? Aham Ele pegou uma cópia dos pedidos Tá intercedendo também junto com a esposa dele Sim Então o pessoal em casa nem imagina aí Quanta gente está intercedendo junto Orando Certo? Pela sua vida Então esse número 212-6300 É um número que você pode ligar Em todo e qualquer momento Vai ter ali Um atendimento pra você Uma forma de recepcionar o seu pedido De oração Agora Hoje nós vamos estar orando por alguns Que a gente já tem aí Não é pastor? Isso Eu queria começar aqui Um pedido especial da mamãe Da sua mãe Irmã Norma né? Lá de Manaus A grande cooperadora da Boas Novas Minha mãe querida E que tem enfrentado uma dificuldade visual Já há uns anos Márcia aí Infelizmente a medicina não tem uma solução Né? No momento a ciência E acabou agravando ali a situação E ela é muito ativa Tanto na igreja Na Boas Novas Só conhece tudo lá né? Irmã Norma Então nós queremos um milagre né? Sim Deus deu a visão já espiritual pra ela A gente não tem dúvida disso né? É verdade E como disse o Jó né? Um personagem bíblico Os olhos dele verão o Senhor naquele dia A gente não tem dúvida né? É Mas a gente crê também no milagre aqui agora Ainda que seja totalmente contrário aí As possibilidades humanas né? Vamos estar orando então pela Norma Vida dela Um irmão nosso lá da igreja Um obreiro Tá aí Eu encontrei ontem ele a noite Lá pela UPA Ali na Cidade de Deus Tá precisando de oração Vamos estar orando Eu também quero dizer pra Maria Que ligou essa semana pra gente É... ali falando a respeito de uma situação com o filho Maria nós vamos também estar orando por você e pelo seu filho Pra que haja concordância familiar E você consiga aí manter a sua postura assertiva diante dessa posição de organizar mesmo as finanças Bom, você que tá com a gente Daqui a pouquinho depois do intervalo nós vamos crescer na nossa fé em Deus Porque vamos meditar na palavra e no momento que a palavra estiver sendo ministrada, falada, colocada pra você Você vai estar sendo curado, você vai estar sendo dirigido, você vai estar sendo liberto Porque essa é a palavra de Jesus, não é nossa Hoje nós vamos meditar sobre Jesus nos ensinar a superar o dia mau Jesus nos ensina a superar o dia mau e vamos estar hoje colocando essa palavra revelada do Pai pra você Pra trazer entendimento, equilíbrio, sabedoria nesse momento E se ainda não chegou esse momento, graças a Deus por isso Mas se ele chegar, você tá preparada, você tá habilitada Você que tá fazendo aniversário hoje e tá com a gente, felicidade O versículo será o mesmo da nossa oração Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças Vou alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam Esse é você que crê em Jesus, Isaías 40, versículo 31, felicidade A gente termina assim esse bloco voltando já já com essa palavra Jesus nos ensina a superar o dia mau, aqui no nosso espaço Eu sou Márcia Costa, no Espaço Feminino dessa quarta-feira Com reapresentação na quinta pela manhã Se você estiver assistindo nesses dois dias Ou em qualquer dia que você queira assistir mais uma vez esse momento Ou se você estiver assistindo esse, refletindo essa mensagem Na página do nosso Face, obrigada por essa companhia E eu creio que enquanto você está ouvindo essa palavra O Senhor tá curando você O Senhor tá trazendo vida ao seu corpo físico O Senhor está curando as suas emoções O Senhor vai estar trazendo direção, entendimento, liberdade aos seus passos E você vai estar em uma trajetória que Deus planejou pra você Durante essa palavra, viva do próprio Jesus O entendimento que você precisa No nosso espaço hoje, nós vamos meditar sobre esse ensinamento de Jesus Jesus nos ensina a superar o dia mau Sabe, o dia mau, ele chega E tem gente que não gosta de falar disso Não se fala e não se prega sobre isso Porque acha que isso é uma mensagem contrária Que isso é algo que vai te deixar pra baixo Que isso é algo que vai te deixar triste Então vamos só falar de coisas boas Vamos bater palminha e vamos ficar saltitantes Mas é necessário se falar do dia mau Como Jesus quer que nós compreendamos Compreendamos como Jesus quer que a gente pense e reflita sobre o dia mau Sobre as circunstâncias Sabe por quê? Porque o nosso pai, Jesus, ele não quer filhos infantilizados Bebês espirituais Que só gostam de horinhas felizes Só gostam de coisinhas boas De momentos confortáveis Jesus, ele quer filhos habilitados Fortalecidos, maduros Aqui, entendam a dificuldade Entendam os desafios Entendam os momentos difíceis e o dia mau Com uma postura de filho Com entendimento, uma mente, um coração Cheio de uma posição E cheio de uma revelação de Deus sobre aquele dia Esse dia difícil chegou Mas ele não é dia de destruição Ele não é dia que vai me deixar por terra Ele vai ser um momento em que Deus vai me inspirar Me capacitar, me fortalecer E eu vou passar por esse dia O dia mau precisa ser falado O dia mau precisa ser pensado Mas com essa mente A mente de Cristo Em que esse dia Será um dia de oportunidade Em que esse momento Será um momento em que você vai passar E vai crescer E vai amadurecer Por isso Jesus nos ensina A superar o dia mau Como é que você vai decidir Passar por esse dia Como é que você vai decidir Passar por esse momento Jesus, ele nos ensina A não deixar Que a perturbação Ela Chegue a te desequilibrar Jesus nos ensina A não deixar a perturbação Desequilibrar o teu coração O teu estado A tua mente As tuas emoções A perturbação Ela é muito interessante Porque ela vem E te desestrutura A perturbação Ela te desestabiliza E no momento em que você Tá desestabilizado O que que acontece? Você cai Você já parou pra Já pedalou? Já andou de bicicleta? Se você estiver pedalando E na tua frente entrou Vai acontecer um desafio Porque você vai ter que passar Entre duas árvores Digamos assim Entre dois obstáculos E você vai ter que passar De uma forma muito equilibrada Entre aqueles dois obstáculos ali Se você estiver pedalando Olhando pro chão Você vai desequilibrar Você não vai conseguir Passar no meio Daqueles Daquelas duas árvores Daqueles dois obstáculos Agora Se você manter o teu olhar Adiante Se você estiver pedalando E manter o teu olhar Bem assertivo E na frente E ir pra frente Você passa tranquilamente Sem balançar com a bicicleta E sem desequilibrar Jesus Ele nos ensina A não deixar a perturbação Desequilibrar do teu coração E você cair E você Se assustar E sair do equilíbrio Ele quer que você se mantenha em pé No momento difícil Por isso que em João No capítulo 14 O primeiro versículo Jesus já abre com essa palavra Não se perturbe Não perturbe o teu coração Que essa perturbação Ela vai causar Desequilíbrio na tua vida Você vai cair Então não se perturbe Mantenha-se olhando para ele De que forma? Crendo em Deus Crendo também em mim Olha a mudança Que Jesus Nos sugere Ele nos convida a mudar De perturbado A aquele que crê Mude de estado Você tem essa autoridade Em Jesus Ah, eu não consigo Consegue Consegue Sabe por quê? Porque você tem a vida Do próprio Deus Você pode Dizer a essa perturbação Que o lugar dela Não é dentro de você Mais uma vez Eu digo Que a perturbação A preocupação A ansiedade Ela é como um pássaro Voando na tua cabeça Vai sempre vir Ele vai sempre tentar E ficar voando na tua cabeça Mas deixar ele fazer ninho Na tua cabeça Deixar ele se instalar A perturbação Ela pode vir E querer te balançar No dia mau O dia mau chegou E você ficou perturbada Ficou assustada Mas acontece Que você sabe Porque sabe Crer Porque crer Que tem um Deus Que está a seu favor E portanto Você vai tomar uma posição Entre ficar perturbada E crer Eu vou me manter Crendo Porque o meu Deus É fiel Para cumprir O que ele disse Sobre o dia mau Você crê nisso? Então Jesus nos ensina E opte Por essa decisão De Jesus Por essa instrução Por esse convite De Jesus Não se perturbe Creia Jesus Nos ensina Também A manter O ânimo Manter O ânimo Ânimo É algo Que Precisa Ser Mantido O ânimo Ele não pode ser Uma Exceção Na tua vida Eu estou animada Hoje Porque eu tomei Uma xícara de café E a cafeína Me deixou animada Eu estou animada Hoje Porque eu soube Que essa notícia Boa ia chegar Eu estou animada Hoje Porque hoje Saiu meu dinheirinho Eu estou aqui Ânimo Ele não pode ser Uma exceção Na tua vida Ele tem que ser Uma regra Ele tem que ser Mantido E como Manter O ânimo Focando Nessa palavra De Jesus Na fidelidade Dele pela sua vida Olha o que Jesus Nos diz em João No capítulo 16 Se você puder E tirar um tempinho No capítulo 16 Você vai ver Coisas preciosas No capítulo 16 Jesus Ele Começa A falando E instruindo Aos discípulos Sobre E a todos nós Sobre a missão Do consolador A que o consolador Que era o Espírito Santo Que é o Espírito Santo Viria Ele viria Para convencer O mundo do pecado Da justiça E do juízo Ali no versículo 8 Do capítulo 16 E aí Jesus Continua falando Aos discípulos Que eles Estariam vivendo Um momento De despedida De Jesus Porque Jesus Iria morrer por eles E iria ressuscitar Mas no versículo 33 De João Jesus diz assim Eu estou dizendo Essas coisas para vocês Para que vocês tenham paz Eu estou dizendo Essas coisas difíceis Para vocês Mas para que vocês Tenham paz Porque nesse mundo Vocês vão ter aflições Vocês vão ter dificuldades Elas vão acontecer Mas elas não podem Se instalar Dentro de vocês Vocês precisam ter Ânimo Mantenha o ânimo Sabe por quê? Olha o que Jesus diz Eu venci o mundo Ou seja Jesus está dizendo o seguinte Eu destruí Eu tirei Do inferno Do mundo Aquela autoridade Aquele poder De destruir vocês Por isso Eu venci O mundo Nisso Você mantém O seu ânimo Quando A dificuldade Começar a surgir Quando o dia mal Começar a surgir Como é que eu mantenho o ânimo Eu mantenho o ânimo Na revelação do meu Salvador Ele já venceu O que poderia Me destruir Ele já tirou Do inferno Toda a autoridade De destruir A minha vida Portanto Vou manter-me Firme No que ele Planejou Para mim Essa é Uma orientação De Jesus Sobre o dia mal Está me alimentando É pão Para mim E eu quero Partir com você Compartilhar com você Como é que a gente Vai viver o dia mal Jesus nos ensina A viver esse dia Como é que você Vai decidir Passar por essa hora Jesus nos ensina E Jesus nos orienta Que no dia mal É necessário Que você e eu A gente não se deixe levar Pela dor É Jesus ele também nos fala Que no dia mal Ele nos orienta Ele nos convida Que nesse dia É muito importante É muito necessário Que você não se deixe levar Como quem está num Num rio Que tem correnteza E se deixe levar Pela dor É dia De entrar num posicionamento A respeito da dor Ela é necessária Ela é Ela vai me fazer crescer Mas ela não vai Destruir o meu estado Ela vai servir Para que eu tenha Orientação Direção Entendimento De Jesus É Em Coríntios E Isso a gente Não está aí no texto não Que eu não marquei Mas em Coríntios É No capítulo Em 2 Coríntios No capítulo 7 No versículo No capítulo 7 No versículo 9 Paulo fala Sobre um momento Em que ele trouxe Uma carta Para aquela igreja De Corinto E aquela carta Foi uma carta difícil Foi uma carta bem Até complicada de ser lida Porque ela exigia um entendimento Sobre uma situação bem ruim Que estava acontecendo na igreja Acontece que Paulo fala o seguinte Que aquela carta Ela movimentou aquele povo Para o arrependimento E uma tristeza segundo Deus Existem dois tipos de tristeza Uma tristeza segundo o mundo Que ela implica em remorso Ela te leva Aquele estado de comiseração Aquela coisa de se levar pela dor É sim Eu sou pobre coitado É sim Tudo de ruim acontece comigo É sim Esse dia mal chegou E aí eu me abraço A dificuldade Eu tenho pena de mim mesma Eu me apego ao dia ruim Como se fosse uma muleta Para que todos tenham peninha de mim Essa tristeza é segundo esse mundo Agora Paulo também fala aqui Em 2 Coríntios capítulo 7 O versículo 10 Que existe uma tristeza Segundo Deus E uma tristeza que produz Arrependimento Arrependimento é metanoia É mudança Mudança de mentalidade Para que? Para salvação Para livramento Para cura Salvação aqui A palavra salvação aqui É sozo no original É cura É libertação É arrependimento É mudança De mentalidade E essa Tristeza segundo Deus Ela não é uma tristeza Que pesa Ela é uma tristeza Que se coloca Como um movimento curador Um movimento que cura Um movimento que traz luz E entendimento Enquanto a tristeza Segundo o mundo Ela traz trevas Ela faz o que a gente está falando aqui Ela faz com que você seja levado por uma dor E Deus está nos orientando Não se posicione dessa maneira Posicione-se reagindo E reagindo é resistindo Pedro fala isso na sua carta que ele escreve Resista ao diabo E ele fugirá de você Resista Esteja de pé Esteja exatamente na contramão De se levar Por uma tristeza Segundo o mundo Esse é um posicionamento Que Jesus está ensinando Para você viver Sabe o que? De cabeça erguida Vamos lá então Ao primeiro texto Sobre não se deixar levar Sobre a dor Não vamos nos deixar levar Pela dor E eu quero mostrar para você Duas versões do mesmo texto O mesmo texto de provérbios No capítulo 4 Na versão Que a gente tem acima Essa versão Ela nos aponta o seguinte Se te mostrares Frouxo No dia da angústia A tua força vai ser como? Pequeno Olha essa palavra para você Se você Se mostra frouxo Fraco Se deixa levar Pela angústia Ah, vou me deixar levar Aí a tua força vai ser pequena Na outra versão A versão da NBI Diz o seguinte Se você vacila Essa frouxidão É vacilar Essa frouxidão Esse vacilar É se deixar levar Pelas imprensões Da dificuldade A tua força será limitada Você está percebendo? Esse Esse vacilar Esse afrouxar É se deixar levar Pelas impressões Da dificuldade É Tem gente que Está passando alguma enfermidade Aí ela diz assim Poxa, estou com uma dor aqui Estou com uma dor aqui Aí começa a ouvir Os sintomas Daquela doença E ela nem A outra pessoa Está ouvindo Os sintomas Da doença E começa a sentir Os mesmos sintomas É São as impressões Do inferno Do mundo Que produzem Na tua mente Uns sintomas Que não são reais São só feitos aqui Eles estão só aqui Por impressão Ah, eu acho que estou Com algum problema De pressão Por quê? Porque eu ouvi Alguém falar Que estava com alguma Situação cardíaca Ah, porque eu ouvi Que o fulano Se separou da Beltrana Deixou a Beltrana De uma hora para outra Aí eu já fico com aquela Impressão Daquele mal E eu fico olhando Para o meu parceiro Para a minha parceira Para o meu companheiro Para a minha companheira Já na espreita Já desconfiando Será que ele vai fazer A mesma coisa Que o outro fez? São as impressões Do dia mal E aí você se deixa Levar por essas impressões Ih, fulano ficou desempregado Ih, nossa Fulano ficou desempregado Agora está passando necessidade Está passando fome E aí você já começa a ficar Assustado E começa a ficar Com aquelas impressões Ih, eu acho que o meu chefe Está contra mim Ih, eu estou achando Que alguma coisa errada Vai acontecer no meu trabalho São as impressões Do dia mal E você não pode Se deixar levar por isso Intercepta isso Com a palavra do Senhor Porque senão A tua força será pequena Olha o que o texto De Provérbios 18 Nos orienta Esse texto nos diz Que o Espírito firme O Espírito Aí está com letra minúscula Minúscula Porque é o seu Espírito Mas ele está firme Porque está cheio Do Espírito de Deus Esse Espírito com letra maiúscula Esse Espírito firme Está cheio Do Espírito de Deus Por isso está firme E aí Esse Espírito firme Sustém o homem Sustém Segura Segura o homem Na sua doença No seu dia mal Na hora do desemprego Mas olha só O Espírito abatido Quem vai poder suportar? Provérbios 18 14 Na revista E atualizada Essa versão aí Então Mantenha o teu Espírito Cheio do Espírito Do próprio Jesus Como? Lendo essa palavra Que traz para você Que a verdade Do dia mal Ela não é Aquela Aquele Aquele movimento Para te destruir A verdade do dia mal É que é um movimento É uma oportunidade Para você Treinar a sua capacidade De estar sustentado Firme Alicerçado Em Jesus Que é a sua rocha Que é o autor E consumador Da sua fé Então Firme-se No Espírito Vivo De Jesus E não vacile Não entregue-se Agora Jesus Também nos ensina A respeito do dia mal E ele E ele nos ajuda A entender o seguinte Ele faz O que nós não temos Condição de fazer No dia mal Você muitas vezes Vai perder Algumas condições Porque pode estar Enfermo Numa cama Porque o desemprego Bateu E você não tem Muito o que fazer Você já entregou Os teus currículos Você já fez Todo o movimento necessário Falou com um Falou com o outro E tem coisa Que você já não tem Mais condição de fazer É Tem coisa Que a gente Está ali Acabou Acabou Não tenho mais O que fazer Meu papel Encerrou aqui Mas é aí Que começa O movimento De Deus Sabe A gente fica Muito agoniado Quando a gente percebe Que não temos Mais o controle Que não podemos Mais fazer nada Aí nós nos desesperamos Aí nós ficamos Intranquilos Epa Sabe o que ele Está falando para você Filho Filha O meu trabalho Agora Eu vou fazer E ele é grande Ele é forte Ele é firme Ele é poderoso Ele tem um trabalho E ele faz O seu trabalho Filipenses no capítulo Primeiro versículo 6 Paulo disse Eu estou convencido De que aquele que começou A boa obra Ele não para No meio do caminho Ele termina Em Isaías 66 O versículo 10 Diz Acaso eu faço Uma mulher Deus falando Ficar grávida Não permito Que ela tenha O seu filho Ou seja Eu não paro No meio do caminho Deixa Deus Ser Deus Ele faz O que você Não pode Fazer Então Aprenda isso Na hora da dificuldade Chegou o meu limite É Tenho que parar aqui Mas tudo bem Jesus continua Jesus faz O que eu não posso fazer Você crê nisso? Você acredita nisso? Você se apega a isso? Você deixa isso se tornar O sossego do teu coração? Deixa essa palavra Se tornar o teu descanso Permita essa palavra Se tornar o teu descanso Eu não posso fazer Mas tudo bem O meu salvador O meu senhor Continua a boa obra Não se preocupe Olha a palavra de Jesus Em Isaías No versículo 40 Aliás O capítulo 40 Os versículos 29 E 31 Jesus ele faz O que não temos condições De fazer no momento difícil Porque ele fortalece Você que está cansado Ele te dá vigor E você que está sem força Sabe aquele vigor Aquele ânimo Que nem uma xícara de café Bem pretinho Bem quentinho Pode te dar Mas só ele Pois é Ele te dá esse vigor Mas aqueles que esperam nele Que sabem que ele é Deus E vão deixar ele ser Deus O papel que ele pode fazer E a gente não pode Ele vai fazer Então você vai viver Forças renovadas E vai estar voando alto Como as águias Correndo E não ficando cansado Andando E não se cansando É muito lindo Esse nosso salvador Esse texto falando sobre águias Me veio agora aqui O seguinte Sabe de uma coisa Sobre as águias As águias Elas Quando elas precisam Manter O voo Elas tem que Passar uma corrente De ar Que É uma condução De vento Que impede Que elas sigam O caminho Que elas precisam Então elas tem que Voar, voar, voar Voar e romper Com aquela corrente de vento Que está fazendo O caminho contrário Para que elas subam Acima dessa corrente E tenham a tranquilidade De voar na direção Que elas precisam Você Está passando Por uma corrente de vento Que é contrária Aquilo que você pretende Mas você vai superar Porque o teu salvador Vai te guiar Para além dessa corrente De vento contrária Dessa dificuldade contrária Desse movimento Difícil e complicado Na tua vida E você vai voar Acima das correntes contrárias Porque o Senhor É que vai fazer Com que você tenha Forças Nas suas asas Assim fazendo Uma analogia Com você E uma águia Agora Sobre o ensinamento De Jesus A respeito de Amal Jesus nos ensina Também a exercitar Atitudes Atitudes apropriadas No momento da dificuldade Qual é uma atitude Apropriada Márcia Para a hora da dificuldade A gratidão A gratidão É uma atitude Que te dá Uma renovação Sobrenatural Você está numa dificuldade Começa a agradecer a Deus Não é agradecer Pela dificuldade Ah Deus Eu te agradeço Por causa desse sofrimento Eu te agradeço Porque essa pessoa É tão cruel comigo Eu te agradeço Porque se dizem Não Não é agradecer Pela dificuldade É agradecer Apesar da dificuldade Senhor Eu sei Que nessa hora As portas estão fechadas Mas eu te agradeço Porque eu sei Que o Senhor Está agindo a meu favor E não vai deixar Com que a porta Fique fechada Por muito tempo Senhor Eu sei Que eu fui abandonada Por esse marido Mas eu sei Que tu vais me capacitar E encher O meu coração De ânimo E eu vou estar segura Porque eu tenho A ti Senhor Eu te agradeço Porque tu estás comigo Todo mundo me abandonou Senhor Mas tu estás comigo Eu te agradeço Por isso Agradece Não pela luta Agradece Apesar da luta Você estar Muito bem Acompanhado Muito bem Guardada Por Jesus Pare de murmurar Na hora da dificuldade Paulo Quando escreve Aos Coríntios Ele fala sobre isso Que a murmuração Ela é como Um imã Ao destruidor Ela chama O destruidor Elimine a murmuração Dos seus lábios E enche os seus lábios De gratidão Pare de reclamar Está difícil? Pare de reclamar Não seja destruído Pelos seus próprios lábios Pare de reclamar Pare de ser Chata Pare de ficar Sendo rabugenta Pare de ficar Sendo pessimista Na hora da dificuldade É hora de gratidão É hora de gratidão Eu estou falando isso Porque é o mesmo pão Que me alimenta Porque as vezes A gente é rabugenta Chata na hora da dificuldade Isso não ajuda em nada Isso só piora Isso só atrai O destruidor É como se A gente abrisse uma porta E dissesse assim Vem mal Vem Vem Pode vir A murmuração É exatamente assim Agora feche Os seus lábios Para a murmuração E comece a dizer Eu te agradeço Deus Eu te agradeço Porque tu está comigo Eu te agradeço Porque tu vais fazer O que eu não posso Eu te agradeço Porque tu é bom Mas nessa hora Da dificuldade Onde é que eu estou vendo bondade Eu não preciso ver Eu tenho que crer Ah, mas eu não estou sentindo o ânimo Eu não preciso sentir Eu tenho que crer Você não precisa sentir Você tem que crer Você não precisa ver Você tem que crer Porque Deus é aquele Que está numa esfera Onde você não pode ver E essa é a esfera Que comanda tudo Que é a esfera espiritual Ele está agindo A teu favor Isso vai fazer você crescer E vai abençoar a sua vida O texto está aí no vídeo O salmista Ele nos orientando A agradecer Ele diz Eu estou sofrendo Desesperado Deus levanta-te Aliás Levanta-me E salva-me Ou seja Deus faz Faz aquilo que eu não posso fazer Aí o salmista retoma E diz Louvarei a Deus Com uma canção Anunciarei com gratidão A tua grandeza Vou parar de murmurar Isso será mais agradável A Deus O Senhor Do que oferecer Um sacrifício De touro Fazer Uma penitência Fazer isso Aquilo Eu vou é parar De querer agir Com os meus próprios esforços E vou agradecer Quando os que são perseguidos Eles virem isso Ficarão também contentes E os que adoram a Deus Ficarão animados Pois o Senhor ouve Os necessitados E não despreza o seu povo Que está na prisão Salmo 69 Versículos 29 33 Jesus nos ensina Que não estamos sozinhos No dia mau Você não está sozinho não Você não está sozinho No dia mau Satanás Ele gosta de bater panela Eu digo isso pra você Você está assim no dia mau Querendo olhar pra Jesus E Satanás fica batendo panela aqui Você está sozinho Ninguém olhar pra você Ninguém quer saber de você Ele fica aqui Batendo aquela panelinha Chata Aí o que você faz? Despreza Despreza Satanás Com os seus argumentos vazios Mentirosos Despreza Quando ele vier dizer Você está sozinho? É mentira Jesus já disse Que ele é o pai da mentira Então só fala mentira Fala bobagem Olha só Eu creio Porque creio Que eu não estou sozinho Vivo está o Senhor em mim Olha o que diz o Salmo 112 Os versículos 6 e 8 Você que é nascido de Deus Você que é nova criação Você que é justo Você que é santo Jamais será abalado Abalado aqui É destruído Esfacelado Virou pó Não Você não vai fazer isso Porque Você será lembrado Você sempre Vai ser lembrado Não vai temer as más notícias O seu coração Ele está firme Confiando no Senhor O seu coração está seguro E nada temerá E no final Você verá a derrota Dos seus adversários Esses adversários aí Gente Olha Para a nova aliança Não são pessoas não Porque a tua luta Não é contra carne Nem sangue Esses adversários são É a pobreza espiritual É o ódio É o rancor É a amargura É o dia difícil Jesus Ele nos inspira Que no dia mau É hora da gente Se fortalecer E se capacitar Para uma vida vitoriosa Esse dia Não vai ser um dia Em que você vai ser reduzido Esse dia vai ser um dia Em que você vai ser acrescentado Vai ser fortalecido Vai estar mais firme Nele Olha o texto Do Salmo 94 Os versículos 12 e 14 Ó Senhor Deus Felizes são aqueles Que tu ensinas Aqueles que São capacitados Para aprender Aqueles A quem tu ensinas A tua lei A lei do amor Tu farás com que Fiquem tranquilos No dia da aflição Pois o Senhor Não abandonará Abandonará O seu povo Ele não deixará Desamparados Aqueles que são Dele Guarda esse Salmo 94 Os versículos 12 e 14 Mas o juízo Ainda no versículo 15 Do Salmo 94 Numa outra versão A versão atualizada Revista atualizada Diz que o juízo Se converterá em justiça Aquilo que era ruim Aquilo que era mal Vai se converter Em algo bom Para você E esta justiça E esta justiça Será seguida Por todos os De coração Retos Agora para a gente Terminar esse cuidado Que Jesus faz Desse movimento De crescimento A gente vai ler O Salmo 84 Gasta um tempinho No Salmo 84 Com os óculos Da nova aliança Tá bom gente A versão que eu uso É a linguagem de hoje Felizes são os que moram Na tua casa Sempre cantando louvores A ti Se fortalecendo Se enchendo de ti Felizes são os que De ti recebem forças E que desejam andar Pelas estradas Que levam ao monte Sião Monte da graça Quando eles passam Pelo vale de lágrimas O vale de Baca O vale do sofrimento Esse vale fica cheio De fontes de água Não fica seco Esturricado Mas vira um manancial E as primeiras chuvas Cobrem de bênção Enquanto vão indo A força deles Não vai diminuindo não Ela vai aumentando Porque eles estão firmados No Senhor Eles verão o Deus O Deus Em Sião Esse momento difícil Vai passar E você vai estar De cabeça erguida Você ora comigo O texto Da nossa oração É de Isaías 40 O versículo 31 Senhor nós esperamos em ti A minha amiga se renova O meu amigo se renova Agora nas tuas forças E não na sua capacidade Senhor a gente não precisa Fazer voto Penitência Não precisa fazer Andar aí Atrás de monte Disso Daquilo Pensando que isso É que vai renovar Nossas forças Não Nós colocamos em ti Todo o mérito De renovação Das nossas forças Nós vamos voar Para cima dos problemas Vamos estar Senhor Revigorados Não vamos ficar exaustos Porque o Senhor Vai nos ajudar a andar Sem se cansar E nós te agradecemos Jesus Porque essa palavra Está no coração Semeada E o nosso coração É terra fértil O dia do sofrimento O dia da dificuldade Vai ser um dia De ânimo De restauração E de força Tudo por tua causa Jesus Para que o mérito E a honra Seja só tua Graças te damos No nome de Jesus Falei tantas vezes com você Mas você não quis me escutar Foi teu abrigo O teu refúgio Quando precisou Desabafar Não acreditou em mim Nem no que eu tinha Pra te oferecer Olhe pra mim Já levei toda a dor Não me esqueci Do que te prometi Será que depois de abrir o mar Tu ainda irás murmurar Te livrei das mãos De faraó Sou teu Deus E sou fiel Nunca vi o justo Mendigar o pão Nem sua descendência Perecer Hoje seguro Em tuas mãos Pra te fazer vencer Falei tantas vezes com você Mas você não quis me escutar Fui teu abrigo O teu refúgio Quando precisou Desabafar Não acreditou em mim Nem no que eu tinha Pra te oferecer Olhe pra mim Já levei toda a dor Não me esqueci Do que te prometi Será que depois de abrir o mar Tu ainda irás murmurar Te livrei das mãos De faraó Sou teu Deus E sou fiel Nunca vi o justo Mendigar o pão Nem sua descendência Perecer Hoje seguro Em tuas mãos Pra te fazer vencer Muito linda, né? Essa palavra Fiel é o que prometeu Do CD Deus Conhece a Minha Voz Do Edu Porto Pastor, vamos terminar Esse bloco em oração? Sim Pai amado Em nome de Jesus Senhor Te agradecemos Te louvamos Senhor amado Porque tu és o nosso refúgio Pai Como acabamos de louvar Refúgio Abrigo Senhor Na hora da angústia E tu já nos ensinaste Pai Pela tua palavra Nesse dia Senhor Qual é a nossa posição Nossa atitude Diante desse dia mal Senhor Ó Deus querido É que estão vidas Senhor Que estão passando Esses momentos de angústia De aflições Senhor Momentos Ó Pai amado Que não vieram Para destruí-las Não Senhor Não veio para matá-las Não Senhor Mas veio para o Senhor Agora manifestar O teu poder Tua graça Teu amor Agora Onde elas estão Senhor Seja num leito De um hospital Seja em casa Seja no trabalho Pai Sejam alcançadas Agora Senhor Pela tua palavra Pelo teu poder Pela tua graça Senhor Que anima Que sustenta Que levanta Pai amado Que converte a tristeza Em alegria Conforme a tua promessa Dá a tua paz Senhor A tua paz Para eles agora Superarem Senhor Vencerem Ó Pai amado Toda circunstância Adversa Senhor E a cada dia Aprender a confiar Em ti Mais e mais Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Deus é bom demais A gente vai para o intervalo E volta já Terminando esse bloco Querendo dizer a você O seguinte Crê nessa palavra Que Jesus vai te abençoar E te ensinar A passar por esse momento Mal Pastor Ronaldo Muito obrigada Viu Obrigada pela companhia Que bom Ó Esse dia mal É para que você agradeça Apesar do dia mal Não é agradecer Pelo problema É agradecer Apesar do problema E também não é Tentar pegar o problema E tornar ele Uma fonte de lucro Ah com esse problema Eu vou gravar um DVD Para eu contar esse testemunho Nada disso Tira o foco disso Coloca o foco em Jesus Essa dificuldade Vai passar E você vai continuar Sendo mais que vencedor Beijo no coração Fica com Jesus Paz Paz e Crê Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Paz Paz De Deus Pra mim Eu quero mais Compara Eu quero mais Eu quero mais Ín De eu Eu quero mais Foco Eu quero mais Eu siete